Então, a gente tem pessoal 20 aminoácidos, desses 20, 12 o nosso corpo fabrica e 8 o nosso corpo não fabrica. E por que que falam que a proteína vegetal não presta, é uma porcaria? Tem gente que fala assim, será que eu devo contar a proteína vegetal na dieta? Então, já clica no gostei, se inscreve no canal, porque o motivo para isso é que as proteínas vegetais elas têm mais dos aminoácidos que a gente já fabricaria, esses 12, portanto, se a gente tivesse a ingestão dos outros 8, ou seja, se eu ingerir aqueles 8 que o meu corpo não fabrica, que são chamados aminoácidos essenciais, essenciais de ingestão, porque você não fabrica, você fabricaria os não essenciais, entende? E que são essenciais para a vida, é que o não essencial vem da alimentação. E na proteína vegetal a gente tem mais desses 12 do que daqueles outros 8, mas isso não quer dizer que não existe, e não quer dizer que é toda proteína vegetal. Eu falei sobre isso no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero. A soja, ela tem um valor biológico de 78. Leandrão, como é que é isso aí? É o seguinte, quando você vai pegar uma proteína, quanto mais ela tiver dos 8 aminoácidos essenciais, mais valor biológico ela tem. Quanto é que é o frango? 80. Quanto é que é a soja? 78. Então, é seguro dizer que a proteína da soja é tão boa quanto a do frango, certo? E normalmente o pessoal trata ela como comida de porco, isso aí joga fora. E não é bem assim. A soja tem um ótimo custo-benefício e você pode usar ela para complementar. Mesmo você que não liga para a proteína vegetal, Leandrão, como carne. Beleza, mas a soja é uma opção barata, você pode variar. Eu mesmo na época da minha vida que eu era mais quebrado, eu misturava carne moída de soja com carne moída normal. Então, dava aquela diluída no gosto, ficava bem gostoso e eu tinha algo muito mais barato. É só isso, pessoal? Não. A proteína vegetal, ela também tem uma digestibilidade menor, mas ao contrário do que se acreditava até pouco tempo atrás, era que essa digestibilidade era muito baixa. Quando a gente pega uma proteína animal, a gente está falando aí de 90%, 100% digestibilidade. É como se fosse o aproveitamento dessa proteína. A vegetal tem um aproveitamento um pouquinho menor, mas não é muito menor, entre 80% e 90%, ou seja, é 10% a menos. Vamos colocar assim, ingerir 20g de proteína animal, absorvi as 20. Se fosse de vegetal, eu absorveria 18. Isso não é relevante na prática. Leandrão, você é da gangue da soja? Não, não é isso. Eu só estou dizendo que você tem a opção de usar as proteínas vegetais. Eu recebo muito lá no Instagram, na caixinha de perguntas. Leandrão, devo contar as proteínas vegetais? Lógico que deve. Só que para quem quer hipertrofia, é interessante que pelo menos 80% da ingestão, ou seja, se a gente entende 2g a quilo como ideal, pelo menos 1,6 seja de alto valor biológico, ou seja, proteína animal e soja. Mas as proteínas vegetais também têm algumas vantagens. Por exemplo, a proteína animal é mais rica em gordura, a proteína vegetal é mais rica em fibra. Ou quando tem gordura, como a soja, a soja in natura, é uma gordura de muito mais qualidade, uma gordura insaturada, uma gordura vegetal. Leandro, é só a soja que é rica, por exemplo, em 100g de soja pesada hidratada, a gente vai encontrar por volta de 12g de proteína. O que dá quase o dobro de 100g de ovo, por exemplo. Você vê que a soja tem uma boa riqueza. Mas a gente tem a quinoa também, que em 100g vai ter 12g. A lentilha, que em 100g vai ter 9g. O feijão tem um pouquinho menos, 6,6. O tofu tem mais ou menos uns 8g. Ervilha tem 6g. Mas no final das contas, Leandrão, você bateu muito na soja e não falou do restante. O que acontece, pessoal? Não quer dizer que a proteína vegetal oferece 12 dos aminoácidos não essenciais e nada do outro. Às vezes ela oferece, por exemplo, 4 desses essenciais. E os outros 4? Os outros 4 quase não tem. Só que existe uma outra proteína que quando você vai olhar ela está ao contrário. Ela tem os outros 4 que faltam. Então, quando a gente faz combinação de proteína vegetal, a gente torna ela rica. Por exemplo, o milho com ervilha, o arroz com o feijão. Então, a dieta vegetariana precisa ter mais estratégia. Eu sempre falo isso para os alunos da consultoria que querem ser veganos. Acho super legal o estilo de vida. Eu tive dificuldade, já tentei fazer esse estilo de dieta. Ficou inviável para mim por termos de paladar. Mas você vai conseguir um resultado excelente. Eu diria que com boa estratégia, elaborando bem, não há nenhum tipo de dúvida que a dieta vegana, que não tem nada animal, vai trazer o mesmo resultado do que uma dieta com frango, carne, peixe. Então, se você quer ser vegano, vegetariano, vegan e não quer atrapalhar o seu resultado, fica tranquilo que não vai. Só que você tem que ter mais conhecimento. Talvez você tenha que suplementar. Porque, por exemplo, quando eu fiz a dieta, uma coisa que eu enfrentei era, por exemplo, soja. Eu ia consumir soja. Só que eu consumia muito carboidrato, muita fibra, muita gordura. Então, quer dizer, o que é bom é nutritivo. Beleza. Só que, como a minha ingestão de proteína era muito grande, às vezes eu ingeria muita fibra e isso me dava diarreia. Então, o que eu precisei fazer? Suplementar. Então, eu pegava lá uma coqueteleira, colocava água sempre da Purifique, que é o melhor filtro do mercado. Se você está comprando galão de água, vai cotar o preço, que é muito melhor. Colocava uma proteína de ervilha, por exemplo, e bebia. O gosto não é tão bom. A proteína de ervilha eu prefiria fazer uma sopa. Tem receita de sopa com proteína de ervilha, que é show de bola. Mas quando você pega, por exemplo, a soja, a ervilha, a proteína do arroz, todos eles em forma de suplemento, são sensacionais. Eu até gosto muito do gosto da soja. Tem gente que não gosta assim. Eu acho bem gostosinho. O shake da soja ele ficava bem grosso, da proteína isolada da soja, e ele me dava bastante saciedade assim. Normalmente uma dieta vegetariana ela dá muita saciedade, tá gente? Então, às vezes quem é gordinho ali e colocar mais proteínas vegetais, aumenta a ingestão de fibras, carboidratos de baixo índice glicêmico, você fica bem saciado. Agora, a pergunta que fica é, e aquele lance lá dos fitoestrogênicos, né? Quando eu ingiro soja eu aumento o meu hormônio feminino. Então, galera, eu fiz uma explicação mais completa sobre isso, tá? Eu vou deixar neste vídeo aqui o consumo de soja, ginecomastia, retenção de líquido, acne, câncer de mama, etc. Dá uma conferida.